Boa noite a todos, então. É com alegria imensa que vamos dar início à nossa tradicional Semana do Livro e da Biblioteca do SENAC Santa Catarina. Eu sou o Marcelo Cavaglieri, coordenador da Rede de Bibliotecas do SENAC. Quero agradecer aqui a presença de todos. É uma alegria muito grande ver tantos alunos, professores, turmas inteiras e presenças externas da comunidade, prestigiando tudo o que preparamos nessa semana para vocês. Afinal, hoje a gente está dando início a essa nossa querida Semana do Livro e da Biblioteca. Quero agradecer, então, a presença do nosso diretor regional do SENAC Santa Catarina, Fabiano Batisti Archer, e também da nossa diretora de Educação Profissional, Renata Rubic, que estaria aqui fazendo uma fala de abertura, mas está em viagem e pegou um trânsito, não conseguiu chegar a tempo. Talvez esteja nos ouvindo aí no trânsito. Então, quero agradecer também a presença dela e todo o apoio que ela tem dado nessa diretoria de Educação para nossas queridas bibliotecas. E, por fim, então, agradecer ao nosso querido professor Fernando Amoral, que fará tão esperada a palestra de abertura do nosso querido evento. Para fechar, não poderia deixar de agradecer também a essa equipe maravilhosa da Rede de Bibliotecas do SENAC Santa Catarina, que, além de se preocupar em fazer um grande evento, sempre buscou discutir temas relevantes para a comunidade acadêmica e sociedade em geral. Então, a gente já vem de outros anos discutindo temas de extrema relevância para a gente poder trazer para os nossos alunos, professores e para a nossa comunidade externa. Por isso, o tema desse ano tem uma importância especial. Biblioteca como terapia. Um convite, então, para a gente explorar o mundo das terapias, que podem enriquecer sua vida e aprimorar sua jornada de aprendizado, onde o conhecimento se entrelaça com o cuidado pessoal. Entre as diversas terapias que temos em nossas bibliotecas, duas merecem destaque especial. A biblioterapia, que utiliza a leitura por meio... que utiliza a leitura para que possamos aprimorar e melhorar a nossa saúde mental. E a aromaterapia, que já faz uso dos óleos essenciais para equilibrar, harmonizar e promover a saúde do corpo e da mente. Então, graças a uma parceria com o Fernando Amaral e a WNF, tivemos o... Marcela... Oi, pessoal. Voltou. Voltou? Ok. Alguém travou o meu microfone, então. Deixa eu voltar aqui, então. Então, graças a uma parceria com o Fernando Amaral e a WNF, tivemos o privilégio de implantar a primeira aromateca de óleos essenciais no Brasil em uma biblioteca. Ainda em 2017, hoje, então, a gente celebra 21 aromatecas espalhadas pelos quatro cantos do nosso querido estado de Santa Catarina. Nesse ponto, eu preciso expressar o meu agradecimento especial ao Fábio Gomes, parceiro da WNF na região sul, que desempenhou um papel fundamental na concretização dessa parceria. Se hoje os nossos alunos, que são mais de 40 mil alunos por ano, têm acesso a todos esses benefícios dos óleos essenciais e dessa terapia, é graças a essa parceria de longa data que a gente já tem. Então, a semana promete ser intensa, diversas atividades a gente tem programado e, para encerrar a semana, a gente vai ter a Biblioteca Humana na sexta-feira, com quatro histórias inspiradoras, cujo tema central é O Livro que Mudou Minha Vida. Então, aproveitem tudo isso, preparamos com muito amor e carinho essa equipe top das galáxias da Rede Biblioteca do SENAC Santa Catarina. E convidamos a todos para participar de nossas atividades no site do SENAC Santa Catarina, tem toda a nossa programação, convidamos a todos vocês para participar, porque a gente preparou com muito carinho. Agora, então, gostaria de convidar nosso diretor regional do SENAC Santa Catarina, Fabiano Batisti Archer, para fazer sua fala de abertura e a gente dar o pontapé inicial para a semana. Boa noite, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao Marcelo e toda a equipe da Rede Biblioteca do SENAC Santa Catarina pelo desenvolvimento dessa atividade, pelo trabalho que vem realizando durante todo o ano. Hoje é apenas um momento, mas o trabalho já vem se estendendo durante todo o ano, um trabalho que vem desenvolvendo muito a educação em Santa Catarina. Quando a gente fala de biblioteca, a gente tem que pensar que hoje a biblioteca do SENAC a nível de Estado, só no ano de 2022 teve empréstimo de mais de 73 mil exemplares, com mais de 2 mil ações educacionais. Tivemos a participação de 75 mil pessoas, com impacto em 400 mil pessoas no Estado de Santa Catarina. Então, a gente mostra, assim, a grandiosidade do trabalho que é desenvolvido pela rede de bibliotecas, que muitas vezes é um ambiente que fica dentro das unidades escolares e passa até mesmo desapercebido pelas pessoas. Será que essa biblioteca, o que ela pode contribuir para a educação? Pode e muito. E isso a gente tem percebido nos depoimentos dos alunos, no trabalho que é realizado com a equipe de todo o corpo docente, onde utiliza a biblioteca não apenas como um apoio, mas sim como uma ferramenta de educação. E isso é muito bacana nos resultados que a gente vem atingindo. Os espaços físicos das bibliotecas também estão sendo concebidos num formato diferente, num formato mais inovador, que proporciona que o ambiente, não seja como era na década de 80, 90, apenas uma prateleira de livros. Os livros fazem parte, têm que estar organizados em prateleiras, mas nós temos que ter um espaço agradável, onde a pessoa busca aquele espaço, além da questão cultural, da questão educacional, mas também um espaço onde ele possa ter relacionamentos, trocar experiências, enfim, ser um ambiente agradável, ativante, que faça, sim, todo o conhecimento que orgulha no meio acadêmico, no meio escolar, seja discutido e disseminado entre as pessoas. Então, a biblioteca tem um caráter e um espaço essencial dentro das unidades educacionais. Temos, sim, que simular cada vez mais com que os nossos alunos, os nossos egressos e a comunidade utiliza esses espaços. É um espaço democrático, onde o conhecimento tem que estar à disposição das pessoas. Nós não podemos ter, como antigamente, a enciclopédia a Barça que as pessoas tinham que reservar e poucos tinham acesso. Hoje, a informação, o conhecimento tem que ser disseminado de forma rápida, de forma dinâmica, é acessível para todas as pessoas. Então, eu agradeço muito ao Marcelo e toda a equipe por esse trabalho que vem sendo feito, pela equipe da DEP, pela diretora Renata, e vem, sim, com a biblioteca, uma parte integrante da educação e da formação profissional. Gostaria também de agradecer ao nosso palestrante de hoje, o professor Fernando Amaral, um parceiro da instituição Senac, onde, através do conhecimento dele, hoje poderemos agregar ainda mais na nossa rede de bibliotecas e, principalmente, com novos temas, com novas oportunidades que levaram situações novas para o nosso corpo acadêmico. A gente tem que pensar o seguinte, o tema biblioteca como terapia. É um tema fantástico, porque ele sai do tradicional e, sim, pensa num algo diferente, num algo inovador. Parabéns, professor Fernando, por estar trazendo esse conhecimento e brindando a gente nessa noite com essa experiência diferente. Agradeço muito a todos e vamos dar prosseguimento nessa noite especial onde a gente vai ter uma troca bastante intensa. Obrigado, Marcelo, obrigado, professor, e obrigado a todos que estão prestigiando o evento. Obrigado, Fabiano, obrigado pelas tuas palavras, obrigado pelo teu apoio, tenho certeza certeza que vai ser um momento gratificante hoje, mas que a gente possa construir também um caminho de conhecimento, de atualização dos nossos acervos, das nossas bibliotecas e de espaços realmente inovadores. Eu vinha conversando com a Renata, inclusive, e que as nossas aromatecas, elas estão destacadas nas avaliações do MEC, inclusive como práticas exitosas e inovadoras. E isso é muito bacana, quando a gente se propor a fazer algo diferente, não só beneficia nossos professores, mas quem ganha são os nossos alunos, são eles que têm uma formação melhor aí, né? Então, assim, vamos passar, então, agora, apresentar primeiro o professor Fernando, dizendo que logo vai passar uma lista de presença no chat ali, daqui a pouco, e vocês, por favor, preencham, no final teremos um sorteio de um brinde super especial, afinal, a biblioteca, a gente é assim, a gente gosta de dar brinde, não só livro, vocês vão verificar a foto, e também, quem quiser receber o certificado, é só preencher a lista de presença que a gente vai mandar o certificado depois para vocês. Professor Fernando Amaral, seja bem-vindo, a palestra de hoje está intitulada com o tema Despertando os Sentidos, Aromaterapia nas Bibliotecas e o Poder da Transformação. Olha que tema bacana. Então, o professor Fernando Amaral, ele é formado em Osmologia na Suíça, especialista em plantas aromáticas e óleos essenciais, CEO da WNF, atua como professor e palestrante em cursos de graduação e pós-graduação, escritor, autor do livro Técnicas de Aplicação de Óleos Essenciais, um dos mais emprestados e lidos pelos nossos alunos e professores da nossa biblioteca. Nessa palestra, então, será abordado o tema Cognição, Transformação, Óleos Essenciais, Conhecimento, Livros e Leitura. Fernando Amaral, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e poder compartilhar um pouco do seu vasto conhecimento. Eu acho que o que a gente combinou com o professor Fernando, ele prefere que seja algo bem dinâmico. Então, se vocês quiserem levantar a mão, fazer uma pergunta para ele ou colocar a pergunta no chat, não precisa ser só no final da palestra. Fechou? Combinado? Professor Fernando, é contigo. Professor, eu acho que o áudio está fechado, é só ativar o áudio. Agora, perfeito. Então, boa noite a todos. É uma grande alegria estar com vocês. Mas grande mesmo porque eu sou uma pessoa fã de livros, eu acho que o trabalho de biblioteca, ele é um trabalho fundamental na sociedade. Porque questões de civilidade mesmo, de expressão, de nobreza social, de altruísmo, de buscar espaços diferentes, que não são os convencionais, como simplesmente o shopping center ou o barzinho e assim por diante. Estar em paz consigo mesmo e em busca, você também precisa de um lugar para isso. Às vezes, uma praça, às vezes, um ambiente, uma viagem, mas uma biblioteca é um excelente companheiro. por isso que eu acho que as questões de visitação às bibliotecas, de incentivo à leitura, de apreciação de livros, de prazer em leitura, tudo isso faz parte do que é fomentado com esse trabalho. Então, para nós é uma grande alegria mesmo estar junto aqui, falo em meu nome de toda a família da WNF, nossa empresa é uma família, vou contar um pouco sobre ela para vocês. Todos nós aqui temos essa missão de levar o conhecimento dos olhos essenciais. Então, eu vou compartilhar uma apresentação que eu preparei e a gente pode seguir, então, com os detalhes das perguntas na sequência. Deixa eu me... entrar aqui. Bom, meu currículo já foi apresentado, né? E... Aqui também o Instagram e o Instagram também da WNF, caso vocês... Comigo, são perguntas práticas, né? De dia a dia, perguntas profissionais e com a WNF necessidade de produtos, necessidades econômicas, comerciais, é com eles, né? Com a WNF. Conosco, na forma de WNF. E aqui contando um pouco da WNF, que tem essa... esse objetivo, né? De levar conhecimento também. Então, o nosso nome é World Natural Fragrances, nós trabalhamos com o mundo inteiro, são as fragrâncias naturais, isso literalmente, né? Vou mostrar os países que nós trabalhamos. E a gente trabalha com a osmologia aplicada à sustentabilidade. Vocês vão entender também o que é a osmologia nessas questões de sustentabilidade. É uma empresa brasileira, só que ela foi fundada na Suíça quando eu estudava lá ainda, né? E o nosso objetivo é a difusão e aplicação da osmologia. Nós fazemos produtos à base de plantas, os óleos essenciais são deles, também óleos vegetais, produzimos cosméticos e ingredientes cosméticos. E ensinamos as técnicas, né? De ensino de terapias complementares. Somos uma empresa vertical, indo da planta ao produto final, então a gente conhece toda a cadeia produtiva, isso pode ser uma contribuição para inspirar muito as pessoas que estão assistindo, dependendo da área que ela trabalha, e fazemos terapias da cabeça aos pés. Também, então, quem está estudando tricologia, terapia capilar, cabeleireiro, médico, dermatologista, assim por diante, começamos ali pelo cabelo, né? Pela queda de cabelo e vamos indo pela estética facial, pelos equipamentos de eletroestética, passamos pelo corpo, pela pele, pelas articulações, pelos sistemas e chegamos até o pé com a podologia. São 22 profissões que nós atendemos, né? Com produtos e protocolos. Nossa empresa é ESG, Environmental, Social Governance, inglês, empresa que tem um viés ambiental, social, e governança, nessa sigla, ela significa transparência, rastreabilidade e transparência. Então, assim, dentro da nossa visão, nós produzimos, a gente fala de óleo essencial e assim por diante, mas, na verdade, são moléculas, né? Que são desenvolvidas dentro de plantas. Essas plantas são o melhor laboratório que existe, né? Elas pegam o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, montam a molécula base Opa! Caiu, né? Acho que é isso, voltou, professor. Então, deixa eu ir lá para o meu compartilhamento. Está compartilhado, por enquanto, professor. Estávamos falando das moléculas que o professor comentou. Ah, tá. Então, vamos lá. Então, aqui, a gente vê as moléculas, né? Que vão se formando e aí nós pensamos, né? E se a gente pudesse realmente transformar toda essa beleza que está escondida na natureza, na forma de substâncias e moléculas em produtos de beleza, né? Então, esse ambiente tão bonito de flores, dependendo do manejo como a gente executa, nós conseguimos produzir moléculas em alto nível. Moléculas por quê? Porque hoje, o nível científico, ele vai até a molécula, a estrutura química. e a forma como essa molécula interage com células, né? Então, a gente leva o conhecimento dessas substâncias para uma região muito profunda na ciência. E dentro disso, a gente sabe, então, que quando a gente fala de moléculas, é preciso produzir esses óleos, né? Essas plantas em ambientes onde ela não interaja com outras moléculas que a gente não queira. Por exemplo, as da poluição, porque elas contaminam, elas penetram e assim por diante dentro da planta, também absorvem muita poluição. Então, o objetivo é sempre produzir em locais afastados, longe da população e da civilização que possa contaminar, né? Então, quando a gente vê esses selinhos que estão aqui, a gente costuma ver muito isso em produtos, né? No entanto, a gente não entende o que está por trás disso. E são situações imensas, né? de rastreadibilidade, de documentos, de testes em laboratório. Então, o fomento de uma área como óleo essencial, ele também, através da necessidade de rastreadibilidade, de confirmação da presença dos componentes, ele também vai incentivar e fomentar o setor das análises químicas, né? Desenvolvendo equipamentos sofisticados, metodologias cada vez melhores e assim por diante. E tudo isso que eu falo para vocês, né? Está ligado a uma transformação que o mundo está sofrendo. Não acontece do dia para a noite. Mas essa transformação, ela está ligada a uma era do petróleo, né? Que foi muito rápida, inclusive, né? E que a gente está esvaindo essa era do petróleo e iniciando uma era saindo do óleo mineral para o óleo vegetal. E hoje, então, é um resgate, né? Desses óleos vegetais e da forma como a gente pode utilizá-los. E o óleo essencial, ele é um óleo da natureza, ele é um... O óleo essencial, ele vem de vegetais, né? E existem também os óleos vegetais, que são aqueles que... Como óleo de cozinha, óleo de soja, óleo de trigo, óleo de girassol, né? São os óleos mais conhecidos, né? Como óleos vegetais. Então, nós pensamos sempre assim, produzir plantas selecionadas em locais específicos com o solo qualificado e um trabalho que respeite a natureza. Então, o equipamento, ele é um equipamento pequeno, tem muito trabalho manual, porque esse cuidado, essa interação do homem, né? Então, tem fixação de pessoas no campo, a gente tem plantio desenvolvido com reflorestamento. Então, são formas de se manejar que pelo valor agregado que o óleo essencial tem, permite que seja feito dessa forma, né? Então, quando a gente faz tudo isso, depois a gente tem que saber também extrair, né? Plantou, cultivou, transformando essa beleza, todas essas moléculas. Então, olha a energia que passa pelas plantas. Esse vapor todo que vocês veem nessa foto, essas que são as donas, né? Esse vapor, ele passa por dentro do equipamento. Depois, ele é resfriado nessas colunas aqui em cima que vocês estão vendo. Então, toda essa quantidade de planta que está na carreta do trator, ela é prensada dentro desse equipamento e aí, com muita potência, se passa um vapor. E esse vapor transforma, então, ele extrai o óleo da planta, né? E nessa transformação, a gente também vai evoluindo, né? Hoje tem, aproximadamente mil anos essa técnica de destilação. Começou mil anos após Cristo com a vicena, né? E ela desencadeou essa época dos alquimistas, né? O nascimento da química veio porque com a destilação e a capacidade de purificar substâncias, né? Também chegou-se no álcool. O álcool como um dos principais solventes que desenvolveu o perfume, desenvolveu os saliantes, desenvolveu antissépticos, né? Então, tem muita coisa ligada na história, ligada a essa técnica de destilação que evoluiu. E hoje nós temos no Brasil uma destilaria ultramoderna que ela é capaz de extrair, né? Com alta temperatura e alta pressão e esfriar muito rápido, que não deixa os óleos ficarem cozinhando. Quando o óleo fica muito tempo no processo de destilação, ele perde as moléculas mais sutis, mais leves. elas evaporam no processo. Então, a gente tem uma técnica para esfriar esses óleos e fazer com que eles fiquem muito ricos em componentes, né? Depois nós vamos ter esse óleo que está aqui em cima, olha como ele é puro, né? E a água aqui embaixo. Então, quem trabalha com estética, até mesmo no Senac, já deve ter visto já esses produtos por aí. Aqui embaixo nós temos o hidrolato, que é uma fração desse hidrolato, que é a água, forma a água termal, que é uma água rica em sais minerais e na parte superior flutuando sobre ela, nós temos o óleo essencial, essa versão mais pura. O que vocês estão vendo aqui de óleo, provavelmente foi extraído de 10, 10, 15 quilos de planta, só para vocês terem uma ideia de volume, né? Então, essas moléculas são desenvolvidas sob formas especiais de cultivo e em solo também especialmente preparado para espécies selecionadas de planta. Esta grama que vocês estão vendo tem cheiro de rosa, ela é a palma rosa, é a planta que produz em maior quantidade no mundo o geraniol. O mais alto nível de geraniol encontrado em uma planta foi desenvolvido por nós em Monte Verde, no Brasil, que é essa molécula. E o geraniol, ele é um clareador para a pele, ele é um óleo que trabalha o ácido hialurônico, ele estimula uma produção quatro vezes maior de ácido hialurônico endógeno. Isso eu estou contando aqui para vocês porque eu não falo publicamente, senão todos os concorrentes copiam. Então, o aluno do Senac hoje já sabe e é o óleo de palma rosa que você encontra na Aromateca. Depois, quando vocês forem lá sentir o aroma, deixa eu só parar de compartilhar um pouco. Vou vir aqui um pouquinho falar com vocês. quando vocês forem na Aromateca, vocês vão ver aquele monte de óleos lá e vão chegar lá agora morrendo de vontade de sentir o cheiro de cada um deles e eu vou ensinar vocês a sentir o cheiro. Então, quando a gente encontra com o óleo essencial, que esse carinha aqui está representando uma grande quantidade de plantas, toda uma história, uma evolução para ele chegar, vocês têm que entender que nesse ano aqui de 2023 que nós estamos, este óleo aqui nem a Cleópatra sentia um óleo tão puro, porque não existiam essas técnicas na época dela. Então, nós temos acesso hoje dentro de uma farmácia de manipulação, por exemplo, a coleções de óleos essenciais que nem o rei Salomão tinha na época dele, que eu acompanho a literatura, então eles tinham por plantas eram muito menos quantidade, por pureza muito menos, então existe um acesso a uma riqueza que hoje é escondida ainda, mas eu vou revelar alguns segredos dela. Então, quando você ficar de frente com o óleo essencial, você deixa os dois palmos do seu olfato e você abre o frasco e aí você puxa, assim, você vai sentir o buquê, o buquê ele é sempre agradável, ele nunca vai, por exemplo, se você cheirar aqui muito forte e inalar, ele arde, e você manda um sinal para os seus receptores, um sinal de reatividade, ele começa pela rejeição, pela defesa, então, o ideal, quando você, sempre que você sentir um óleo essencial, é você fechar os olhos, porque você isola os outros sentidos, né, e você absorver o aroma e deixar que se forme uma imagem na sua mente através da capacidade evocativa que o óleo essencial tem de acessar a memória, né, essa imagem, ela vai começar pelo mais rápido, porque o cérebro ele trabalha sempre procurando conexões rápidas, né, então ele vai falar, opa, vou dar um exemplo, né, o iogurte, por exemplo, de morango, ele é feito com aroma artificial de morango, tem um sabor artificial, mas se você sentir o cheiro do morango, ele não tem cheiro de morango, ele não tem o mesmo cheiro do iogurte, então você pode sentir os dois, mas aquela molécula, ela lembra a memória do morango, então a indústria aprendeu a fazer isso, ela coloca aromatizantes para que a gente ache que seja alguma coisa que não é, no óleo essencial não, não tem como fazer isso porque ele é legítimo, então muitas vezes a gente sente o cheiro de um óleo essencial e a gente fala assim, ai, eu gosto tanto dessa planta, mas esse, do perfume, mas eu não gosto da planta, por quê? É muito mais concentrado e porque às vezes a pessoa, como ele é volátil, o óleo essencial ele é volátil, que significa ele evapora a temperatura ambiente, então quando a gente sente o cheiro muito forte, ele atinge os receptores e dá aquela hiper excitada e nisso desencadeia uma reação, às vezes reativa, e você fala, eu não gosto, mas não é, é porque você tem que sentir com a curiosidade, então grava essa palavra, o segredo de acessar o óleo é pela curiosidade, por isso, quando a gente faz aromaterapia em casa ou na prática terapêutica, no consultório, você começa com poucas gotas, você pode usar até 10, mas aí você começa com 3, 4 e a pessoa vai falar, mas eu quero sentir mais, é tão gostoso, eu quero, e nesta curiosidade é que dá um efeito, porque o corpo, ele vai de encontro, os receptores, eles vão de encontro com a atividade do óleo, o nosso corpo procura através da curiosidade e assim ele forma as outras substâncias enzimáticas ou receptores celulares que são capazes de interpretar melhor essas substâncias, tá? Então, se tiver alguma pergunta agora, pode fazer, senão eu vou pular lá para a apresentação, pode falar. Eu tenho, eu tenho, inclusive essa tua fala, eu acho que é bem relevante, porque quando a gente implantou a aromateca, e para muitos, inclusive, para mim, no início, era tudo muito novo, e as pessoas, por exemplo, um dos óleos que mais utilizamos lá é o lavanda, e é para a ansiedade, muitas pessoas hoje são ansiosas, né? E o lavanda tem os benefícios de acalmar. E as pessoas acham que colocando na mão ali umas 10 gotas, cheirando e fazendo tudo, vão ter muito mais benefício, quanto mais melhor. E aí, eu acho que é importante essa tua fala para saber, poxa, como que eu devo usar corretamente? E até o Fábio me ajudou na gente montar um manualzinho de instrução para o pessoal. Então, eu estou muito interessante, ajudando em ajudar vocês, né? No que foi preciso. Eu acho que a primeira, a gente tem que ensinar, tem a questão da postura, né? Porque a gente não sabe como lidar, o olfato é igual comer, né? Quando você vai comer, você não lava a mão, muitas pessoas fazem oração de agradecimento, espera um pouquinho, se acalma, respeita o alimento, arruma o prato, e a gente não vai igual um animal comendo, né? Pulando em cima do prato, o olfato é uma própria entrada do corpo. Essa parte de entrada, ela tem que ser respeitada também. Então, primeiro, uma postura, uma postura assim, o que é isso que eu vou sentir, né? E delicadamente, e levemente sentir. Então, quando você coloca uma gota apenas, ou até duas, na palma da mão, porque também, a gente, às vezes, está com o nariz entupido, tem buco, e assim por diante, então, você precisa ter um pouco de força ali, né? Então, você esfrega um pouquinho, não precisa esfregar muito, só para espalhar e ficar homogêneo, né? Você faz igual uma gota de, uma concha, né? Ou só você tomar água, né? Uma concha, só que em vez de ingerir, você vai inalar, vai se permitir inalar. E, o melhor é você ir chegando lentamente, sempre, porque o corpo, ele, o corpo é reativo, né? Então, o olfato, ele está ligado ao instinto de sobrevivência. Ele vai fazer três coisas. Ele vai te levar para algo que seja atraente, um cheiro de uma comida, uma flor, uma planta, um fruto, uma pessoa, né? Por quê? Porque ele também coordena a parte reprodutiva, hormônios sexuais são produzidos pelos feromônios, né? No olfato, a gente vê nos animais, o humano usa perfume, por isso que não tem épocas específicas de acasalamento, mas existe essa relação com os hormônios, e a defesa. A defesa significa o seguinte, cheiro de queimado, o cheiro, eu gosto do cheiro, mas está muito forte, está me dando dor de cabeça, isso já é a defesa. Você satura, por quê? Falta essa, essa etiqueta, né? Essa etiqueta na hora de sentir o cheiro, a etiqueta no sentido de polidez, de educação olfativa. Como eu vou, me dirigir, né? A isso que vai perguntar no meu organismo. Então, quando você coloca muito e você ultrapassa o limite, é diferente, é como se você tivesse tomado um suco, né? Uma vitamina daquelas com leite, aveia, e muito, que você toma ela de uma vez só e depois fica com o estômago estufado. Só que acontece aqui em cima. Então, após uma vez que você sente o aroma, você tem menos benefício. Então, a técnica, né, de aplicação, ela é construtiva. Você vai construindo essa memória positiva. Por isso que eu até ensino, assim, em aulas, os pais, eles devem, naqueles momentos de extrema felicidade, de alegria, colocar horas essenciais que eles gostem e que façam bem também nos momentos bons. Porque a gente usa sempre para tratar alguma coisa negativa, algo que está incomodando. A gente tem que usar também quando a gente está no prazer, porque isso registra na memória, né? Então, isso é muito importante que seja construído o olfato, né? Então, eu tenho duas filhas, né? A mais velha hoje tem 34 anos e a mais nova tem 20. Então, eu tinha mais experiência com a mais nova. já construiu um olfato diferente para ela. E ela tem benefícios próprios, né? A respeito disso. Tem autoconfiança em várias áreas. Ela andou, quando ela tinha 15 anos, ou 14, 15 anos, foi em um ervanário com a escola e ela não sabia, mas ela conhecia todas as ervas, né? E aí, as outras crianças falaram para ela assim, nossa, como você sabe das ervas? Ela falou, mãe, isso é tão normal, por que vocês não sabem, né? Então, foi uma coisa muito interessante que ela vivenciou, né? Mas isso veio da cultura, né? Da cultura, da casa e que eu já tinha. Então, vocês que são pais, que estão ouvindo, que conhecem pais, vale a pena desenvolver na geração nova, dentro dos contextos de memórias, a gente quer registrar o momento. O que a gente faz? A gente tira uma fotografia, né? Eu quero registrar o momento, eu posso colocar um aroma que fique naquele momento. Um aroma, eu posso colocar em spray, eu posso colocar em difusor. E isso trabalha muito, uma parte muito primitiva nossa, que está ligada ao sistema límbico e ela é reativa. E aí, onde vale essa construção? Quando a gente fala de reações, né? Na parte do sistema imunológico, na parte das alergias, na parte de doenças autoimune, né? Que você consegue trazer esses elementos de uma forma a bloquear, limitar, atrasar, né? Você pode fazer várias técnicas, mas se você não tem inserido, então sempre fica na questão sintomática, na questão superficial. Mas quando está dentro do corpo, menos... Por exemplo, eu vou dar um exemplo que vai ser fácil de vocês entenderem, né? O Fábio até participou de várias feiras que aconteciam em São Paulo, na época da Racine, depois com o Sufarma e tal. A gente vinha lá e ficava lá e o pessoal dos outros estandes ficavam atendendo. A maior parte é o público feminino, eram farmacêuticas, né? Ficavam de pé dois, três dias e com aqueles sapatos, salto alto, ficavam inchados, né? O pé doía. E via no nosso estande, a gente preparava os olhinhos para fazer escaldapé no hotel de noite, né? Então, isso acontecia, elas vinham buscar o Fábio, estava falando assim, que está lembrando, e eu ficava lá e fazia tipo um bar, quem está com dor de quê? Fazia na hora lá e tratava as pessoas que trabalharam lá. Só que aí o que acontecia? No outro ano, a pessoa voltava. E ela voltava no outro ano, o que ela falava? O seguinte, ah, não tem problema, meu pé vai inchar, mas eu vou lá no estande, lá da WNF, e eles vão fazer o meu óleo, que tira a dor. Então, isso é uma espécie de autoconfiança, e autoconhecimento que a pessoa não estressa, porque ela sabe que tem um recurso, né? Então, na aromaterapia tem muito disso. Outra coisa também que a gente já vivenciei, que eu acho muito importante, é quando um pai ou uma mãe cuida de um filho com óleo essencial, porque ele tem que ficar aplicando o óleo. no pulmão, quando está com resfriado, a verruga plantar, que é aquele óleo de peixe, então tem que ir lá toda noite aplicar. E esse processo, que às vezes leva uma semana, duas, que tem um contato físico, e quando dá certo, ele cria um empoderamento também, uma relação muito forte. Meu pai é um herói, ele sabe me cuidar, minha mãe é uma heroína, ela sabe cuidar de mim, e não precisou, traumatizante por uma coisa pequena, procurar fora, porque nenhuma criança gosta de ir no médico, no hospital, ninguém gosta. Então, se você tem uma dor de ouvido, por exemplo, e você sabe aplicar, fazer o óleo essencial, que é muito bom para otite, muito bom, e você resolve muitas vezes essas dores, usando óleo de lavanda, eucaripto e melaleuca, depois posso dar uma dica, é uma gotinha de cada, um pouquinho de óleo de semínio de uva, passa um pouquinho no algodão, coloca aquele algodãozinho que a avó fazia com alho, mas a gente vai fazer um pouco mais moderno, aplica aqui, massageia no entorno, e depois coloca a mão em cima e deixa. Normalmente, a criança dorme, e a dor desaparece. Então, isso também é uma outra capacidade que existe no mundo dos óleos essenciais, que a gente, sem saber, não acessa. E aí, você pode virar à noite com dor, no outro dia, ter que entrar numa fila no hospital, você precisa, aí vai tomar um antibiótico, que muitas vezes não era nem necessário, porque foi só a friagem e no começo você conseguiu lidar com isso. Mas quando ele evolui, aí, então, esse mundo dos óleos essenciais permite alcançar esse nível de atividade, né, de cuidar, né, de cuidar. Cuidar se cuidar, cuidar de você, cuidar de alguém, que é o que a gente faz quando a gente aprende as terapias, né, e a aplicação prática, né. E é o conhecimento, né, professor? Eu estava falando com a nossa doutora lá, doutora de segurança de trabalho, e que no SENAC ali, né, eles fazem os exames periódicos, então não é um médico que está dentro ali, mas como ela tem a formação, recentemente teve um colaborador que teve uma forte crise de ansiedade, de estresse, e ela não sabia nada que ela poderia usar, porque, claro, ali não é um consultório médico, e ela, tendo o conhecimento mínimo possível dos óleos essenciais, conseguiu usar o óleo essencial de lavanda, teve um resultado significativo e conseguiu acalmar. Então, olha que bacana isso, né? É, acalma porque quando a gente entra no turbilhão, né, da ansiedade, todo aquele agito, né, a gente ativa todos os receptores de glutamate, tudo que é excitatório fica ali, latente, né, e produzindo substâncias, o nível de cortisol aumenta muito e assim por diante. E aí, quando a gente, a lavanda, ela consegue bloquear esse receptor de glutamato e liberar os receptores GABA, que vão acalmar. Então, ela sempre atua de uma forma homeostática nessas questões de sistema nervoso. E isso é uma grande, é um grande auxílio, né, um grande auxílio. Deixa eu voltar um pouco para a apresentação. Fala, para a gente não perder a hora. É, tem bastante. Depois, a professora, a professora Rose pediu uma indicação de um óleo ou blend para estudantes. É, o capim-limão, o lemongrass é excelente, né, se for um assunto cognição, né, aí ele vai ser o principal para aprender, né. Então, eu falei da palma rosa e agora eu vou falar rápido de tudo que é possível ser feito. Então, quando são feitos estudos preliminares, nós vamos avaliar as questões tópicas, né, questões olfativas, então buscar atividades para essas moléculas, como hidratante, antioxidante, é, questões dermatológicas, como psoríase, furúnculo, abscesso, tudo isso é testado, né, e na questão olfativa, aí são os neurotransmissores que são testados, né. Então, aqui está um exemplo desse trabalho que a gente desenvolveu, uma pesquisa da Fiocruz comprovando, né, essa produção de colágeno aumentada, a produção do ácido hialurônico, aqui, quatro vezes maior, né, e a gente, e também a inibição da colagenase, que é a enzima que degrada o colágeno. Significa o quê? Que quem trabalha na área de estética, de beleza, com esse recurso, ela consegue uma ampliação da produção de ácido hialurônico e inibindo a colagenase, um retagamento do envelhecimento também, né, porque a colagenase é a enzima que degrada o colágeno. Então, estatisticamente, cada ser humano, depois dos 30, vai perdendo 1% de colágeno, né, por ano. Então, se você viver 30 anos, depois dos 30, tiver 60, perdeu 30%. Se você viver 80, perdeu 50. Mas aí, com esse conhecimento, você consegue retardar. E como o ácido hialurônico atua de forma anti-inflamatória, então você vê na rosácea, o uso, né, da palma rosa, que está aqui, a Rosax Solution, feita de palma rosa, a gente vem de lá nos Estados Unidos, que lá que tem a incidência de rosácea maior que aqui no Brasil. E aqui, quatro semanas de tratamento, né. Então, uma coisa muito interessante. Aqui, outros estudos, na área de cabelo, por exemplo, né, isso aqui é uma pesquisa científica que eu participei também. Então, esse conteúdo que eu trago em livro para vocês, ele tem um background, né, tem um fundamento muito sólido nas pesquisas científicas, né, e aqui a gente vê, ó, um produto controle para queda de cabelo, ele teve efeito zero, né, que é o placebo ali, o controle. E quando a gente aplicou a tecnologia cor essencial, aqui chamada de Tricotec, né, ele aumentou os fatores de crescimento, mas muito, né, muito mesmo. Porque aqui em zero, né, para tudo isso de fator de crescimento, e aí você vê o resultado, né, então, por exemplo, em desenvolvimento de linhas de produtos que vão receber esses óleos essenciais, como shampoos, condicionadores, seros, elixires, e assim por diante, para tratamento, né, então você vê que uma alopecia areata e seis semanas depois uma recuperação bem significativa. O brilho na haste, depois essa tecnologia vai para outros países, né, na Austrália, na Holanda, aqui no Brasil, na clínica de transplante capilar, né, então a tecnologia do óleo essencial, ela vai evoluindo. Por exemplo, aqui no Alphagron, ela aplica essa tecnologia através desses veículos, né, que são veículos específicos para receber medicamentos, e os óleos essenciais estão lá dentro. Então, olha o efeito, né, o resultado, junto com o minoxidil, por exemplo, aqui, aqui, então ele é coadjuvante, são tratamentos que eles ajudam, né, a complementar, e são coadjuvantes também, e podem ser tratamentos principais. Então, aqui você vê o resultado, né, numa tinea captes, né, tricofítica, que é essa doença fúngica que ocorreu no couro cabeludo, e a repilação aqui, isso tudo usando óleos essenciais. Aqui também, o caso do paciente soropositivo com tratamento de oito anos, com rarefação, e depois teve o resultado. Então, isso tudo é trabalho que a gente desenvolve no Brasil, e vai para o mundo inteiro, em mais de 25 países, né. Então, a gente trabalha hoje, mais ou menos, umas 3 mil toneladas de plantas, né, e, todos os anos, tudo certificado, com IBD, reconhecimento internacional, e temos também, então, as maiores plantações de lavanda Brasil, do anecri, da palma rosa, da América Latina. quando a gente olha aqui, outros óleos, por exemplo, amazônicos, copaíba, olha aqui no couro cabeludo, tem um efeito muito significativo, né, na dermatite seborreica, aí, quando a gente vai agora para a área de estética, então, as bases que vão receber óleos essenciais, também são bases específicas, para chegar naqueles resultados que eu tenho mostrado para vocês, né, então, quando você vai tratar rosácea, né, olha que beleza, então, sempre água e óleo, sempre componentes com geraniol, então, quando isso chega, já em livro, em literatura para vocês, já foi estudado, aqui é uma queimadura, que foi feita com pressa, né, com lavanda, que também é muito bom, essa pele aqui, toda danificada, águas e óleos, né, e aí o resultado maravilhoso na criancinha, você vê no rosto dela, olha que dificuldade, e aí você consegue recuperar com, é óbvio que ela está tomando medicamento, está recebendo tratamento médico, mas nós estamos ali cuidando da fisiologia, óleo e água, porque a pele tem óleo e água, manto hidrolipídico, hidro de água, lipídico de óleo, né, aqui as verrugas plantares que eu falei também para vocês, então, a gente pode tratar praticamente tudo do fio dos cabelos até a unha dos pés, é isso que eu estou fazendo, eu estou indo dar do cabelo até o pé para vocês verem tudo que dá para fazer com óleo essencial, então, essas feridas, cicatrização, processo de cicatrização, fungos, né, então, esse daqui, o fungipone foi estudado também, muito interessante porque ele, ele, ele atua no ergosterol, né, ele, ele atrapalha a, a síntese, né, do ergosterol, e aí ele quebra a membrana do fungo, então, o fungo, ele não consegue sobreviver, aí você vê o resultado desses, né, e o senac dá aula de podologia com certeza, né, e isso com publicação científica, comparando com os antibióticos, né, então, a gente tem a terbinefina, miconazol, ciclopirox aqui, ó, nesses alos, né, aqui você vê os alos, e o fujifrio é essa mistura de óleos essenciais, de melaleuca, cravo e tomina, que eles estão aqui nessa, nessa, nessa barra branca, né, então, você vê que o mesmo nível, ele está aqui em alguns em primeiro, e outros em segundo colocado, mas ele é 100% natural e seletivo, ele não destrói toda a flora, então, isso é uma vantagem no uso dos óleos essenciais, então, quando a gente fala de fungos, né, a gente vai ter óleos essenciais para fungos, a gente vai ter óleos para bactérias, nós vamos ter óleos para vírus, tudo isso, os óleos essenciais atuam, também nas dores, então, por exemplo, nas inflamações, o óleo de galtéria, o wintergreen, né, junto com a nique, lavanda, é poderoso, poderoso, analgésico, anti-inflamatório, então, para dores, né, e aí, a gente vai ter essa visão, e o entendimento, a gente tem que alcançar esse entendimento, né, de qual sistema no corpo, que determinado óleo essencial, cuida mais, ou tem mais afinidade, então, por exemplo, aqui eu fiz essa tabelinha, que é o alecrim, o sistema circulatório, o eucalipto, o sistema respiratório, a lavanda, o sistema nervoso, a melaleuca, o sistema teigumentar, o ylang-ylang, o sistema endócrino, principalmente feminino, o lemongress, o cognitivo, memória, criatividade, né, a laranja doce, o sistema digestivo, a palma rosa, no nefrótico, a menta, no vascular, o cravo, no imunológico, o grapefruit, no linfático, então, esses sistemas isolados aqui, existem óleos essenciais que têm uma afinidade com esse sistema, isso a gente sente mais fácil no eucalipto, que você sente o cheiro como ele limpa o pulmão, a gente sente isso muito, muito, muito rapidamente, muito nitidamente, né, então, a gente, sabendo os sistemas, né, a forma de entrar no corpo, né, com o óleo essencial, e entendendo também as questões olfativas, a gente monta os protocolos, então, quando a gente sente o cheiro do óleo essencial, uma parte dele vai para o sistema límpico, que é a memória, mas uma grande... professor Fernando, acho que travou o áudio, só, desconectado, só o áudio, acho que alguém fechou o microfone do professor, opa, voltei? só precisa compartilhar a tela daí de novo, professor, desculpa. Sem problema. Vocês estão gostando da palestra? Tá show, eu acho que... Com certeza. É o tanto de coisa que dá para fazer, né, quanta coisa que dá para fazer, né? Eu acho que semana que vem não vai ter mais lemongress nas bibliotecas, o pessoal vai para o... Não, a gente vai mandar, o Fábio vai montar aí, né, Fábio? Vamos fazer um trabalho bem carinhoso para as bibliotecas, agora nós vamos ficar mais atentos ainda, e... Então, aqui, ó, isso daqui, o segredo da aromaterapia está aqui, né? Uma parte vai para o cérebro e desencadeia a memória, a outra parte penetra no pulmão e é distribuída pela corrente sanguínea. É igual o cheiro de comida. Quando você sente o cheiro de comida, você primeiro vai ter uma memória, né, que é processada aqui nessa área do sistema anímico. E aí, se essa comida for lembrar uma comida de alguém que você gosta, uma comida gostosa, você aumenta o apetite e aí você vai ter a sensação de fome e vão acontecer duas coisas físicas, vai roncar o estômago e vai salivar a boca. Isso veio do cheiro, né, o cheiro foi o gatilho para criar a memória, para evocar a memória, desencadear a sensação e depois ter a resposta física. E isso acontece, agora vocês, depois dessa aula aqui, vocês vão perceber isso em tudo, né, você percebe em tudo, então, no relacionamento, na atividade sexual, na defesa, no medo, na proteção, em tudo, em todas as áreas. Vocês vão sentir a presença do odor cada vez maior, né. Então, essa atividade bioquímica e sensorial é porque o olfato é um sentido químico, ele depende da molécula para funcionar. E aí, ele vai desencadear sensações do corpo através dessa área. E é como se fossem nossas antenas. isso aqui, assim como tem lá a antena na borboleta, na abelha, nós temos essa antena aqui, que seria o nervo olfativo junto com esse anel do sistema anímico, né. E aí, quando a gente sente alguns olhos essenciais, né, a gente lida com a habilidade desses olhos, com a naturalidade deles, o propósito deles, com vários tipos de emoção. Então, por exemplo, a raiva, o medo, o desgosto, a alegria, a tristeza, surpresa, também o neutro, né, o afastamento, a ansiedade, amor, depressão, contemplação, orgulho, vergonha, tudo isso, a gente, que a gente sente, para tudo isso, existe uma bioquímica, existe neurotransmissores, existe uma cascata, né, hormonal, e para isso, o óleo essencial consegue interagir, tanto do lado positivo, quanto do lado negativo, só que o objetivo do óleo, ele é sempre conservar, né, o positivo e proteger a vida. Então, ele sempre faz isso, sempre vai proteger a semente, sempre vai proteger, por exemplo, óleos essenciais na saúde feminina, é muito bom para a proteção do ovário, do útero, para o ciclo menstrual, se souber usar, é incrível, porque eles são muito eficientes nessa área, e o feminino, né, o corpo feminino, ele é aparelhado, muito mais aparelhado, e muito mais sensível ao odor. por isso, quando a gente olha o universo, né, de cheiros e odores, relacionados ao feminino, você vai ver no supermercado, na perfumaria, numa loja de perfumes, que tem muito mais produtos para agradar as mulheres do que os homens, porque as mulheres, elas respondem ao olfato, porque como elas, elas entram, como a, a, responsável pela reprodução, né, então, na natureza, a fêmea, ela capta o odor primeiro, na natureza, seria, odores da primavera, de flores, que vão desencadear o processo de reprodução, né, a gente chama de silmos animais, a época do acasalamento, então, as fêmeas, através desses odores de flores, que começam a eclodir na primavera, produzem os feromônios, que vão atrair os machos, né, o masculino, então, o masculino, ele está uma página após o feminino, por isso que as mulheres, elas são muito mais conectadas e ligadas ao olfato, por questões biológicas, naturais também, e a sensibilidade, né, e, então, quando a gente vê aqui, o foco principal da osmologia é o sistema límbico, osmologia é a ciência da onde surgiu a aromaterapia, né, é o estado, então, aqui, o estado emocional, vamos dizer, estresse, ansiedade, medo, depressão, ele vai ter um efeito fisiológico, todos esses estados, eles atuam sobre a respiração, circulação, qualidade de sono, imunologia, dores, feridas e pele, e pele, por que que chega na pele as questões emocionais, né, a gente chama de doença psicossomática, ou neuropatia, né, a gente fala dessa forma, porque o sistema cutâneo, ele se formou lá no útero da mãe, né, na gestação, juntamente, né, a pele se formou junto com o sistema nervoso, então, eles são entrelaçados, então, tudo aquilo que no sistema nervoso acontece de forma desequilibrante, pode alcançar a pele, por isso que ele alcança órgãos e pele. Então, o sistema límbico, né, onde estão as emoções, instintos, ele é essa área aqui, ó, bem no centro do cérebro, que estão os nervos olfativos, né, e ele vai funcionar, levando essas moléculas por esse caminho. E na simplicidade de tudo, o odor, ele é um emissor da natureza, e o olfato é um receptor, né. Então, dentro desse caminho, o que a gente pode fazer? Olha, tricologia, alopecia, dermatite seborreica, tínia, fungos, dermatologia, corte, ferida, derruca, fungos também, queimadura, oleosidade, irritações, pústulas, na podologia, a unicomicose, o pé diabético, olho de peixe, granulombas, a estética, a drenagem, tratamento pré e pós-operatório, massagem modeladora, na fisioterapia, recuperação de trauma, inchaço, mobilidade, na massoterapia, o estresse, tensões, descompressão, a circulação, na nutrição, a parte de digestão, assimilação de nutrientes, cuidados emocionais, e na homologias, difusores, inalações, sprays, e etc. Então, o nosso universo, ele é cheio de plantas, dessas plantas são feitas nos olhos, que vão se desenvolvendo em produtos, a gente não faz só o olho, a gente faz produtos acabados também com os olhos, e mecanismos de atividade, e a gente fabrica hoje, 29 marcas no Brasil, e mais duas, três marcas internacionais. a gente trabalha com diversas frentes, para atender todos os níveis de necessidade, entre os consumidores. E a gente tem, então, essa parte de vir desde a planta, até os produtos finais, e fazendo isso da forma mais limpa possível. Então, aqui eu tenho um pequeno relatório, sobre o que a gente faz na atmosfera, a gente captura hoje 584 toneladas de carbono por ano, pelo reflorestamento que a gente fez na fazenda, a gente recuperou duas nascentes da Serra da Cantareira, através desse trabalho, e a gente já planta 17 anos sem nenhum pesticida, né? Tem uma produção orgânica certificada de alto nível. E aí, depois de tudo isso, a gente tem vários selos para garantir que isso aconteça, né? Então, o IBD, o selo orgânico, selo de pureza, selo de reciclagem, selo de embalagem feita de planta, selo de ISO 9000, produtos testes não testados em animais, depois o pacto com a ONU, o Plano Intermeitado faz toda a gestão de resíduos. A gente tem todo esse trabalho voltado a essa garantia, né? de qualidade. E vocês vão encontrar, então, nas aromatecas, todos os óleos que desenvolvem esse trabalho grandioso, né? E aqui ainda quero lembrar de alguns selos, né? Porque quando vocês sentem, acho que a responsabilidade de manter uma aromateca viva é uma responsabilidade de ter óleos que sejam legítimos, né? Que garantam que seja aquele óleo, para que o usuário frequentante da biblioteca e da aromateca tenha um contato com aquilo que é legítimo, né? Não havendo uma distorção, né? Para ele. Então, alguns dos nossos produtos carregam selos de pureza, selos internacionais. Melaneuca, aquele da Hátia, o Alecrim, os óleos que a gente produz no Brasil, tem o selo de IBD, né? E tudo isso, esses selos, eles vêm de trabalhos de farmacopéia, de ISO, e aí tem essas farmacopéias. E as ISOs, elas determinam qual que seria a densidade, a refração, a rotação óptica, perfil cromatográfico. Isso aqui, por exemplo, é a ISO da Melaneuca, a ISO 4730, né? E aí ele tem as características aqui que são necessárias e os componentes que tem que ter. Então, a gente sempre enquadra dentro daquilo que é o consenso internacional. Por quê? Por causa da literatura internacional, né? Então, se você lê um livro em alemão ou em inglês, ou em... E você tiver um aprendizado em alguma dessas literaturas, então vai ser o mesmo óleo que essas literaturas estão falando. E esse é o respeito e o consenso de uma empresa especializada nessa área, né? Então, a gente tem, todos os anos, relatórios de adulteração de óleos no mundo, né? Então, a gente vê aqui 73% de adulteração na Europa, 50% na América do Norte, 28% na Ásia, depois uma mudança nesse perfil através de assuntos regulatórios, caindo para 37% apenas na Europa, depois 31% na América do Norte e um aumento na Ásia. Porque o mercado, ele vai evoluindo, né? E vai se especializando. E aí, aquilo que não tem qualidade, que não tem efeito, ele naturalmente é expelido para fora do mercado de óleos, né? Isso aqui é um trabalho que a Austrália faz para garantir a melaneuca, né? E aqui você vê que os óleos que saem da Austrália, eles têm esse perfil mais estandardizado, né? E aqui são os óleos que são comprados em outros países, então você vai ver perfis diferentes. E quando você muda o perfil do óleo, e você lê na literatura, X gotas, importante para fazer uma manipulação, digamos que seja um óvulo para ser aplicado na candidíase, né? Um óvulo vaginal. Então, se ela é uma melaneuca que não tem o componente e ela tem um alto teor de sinal, arde muito, pode dar uma ferida, pode dar rejeição. Então, é muito importante a questão da qualidade, né? E no final, a gente oferece todo esse conhecimento que a gente tem, essa qualidade em diversos países, onde a gente exporta. Hoje são 25 países que a gente exporta e também importamos óleos de alguns países. Uns 10, 15 países a gente importa, né? Agora, apresentar aqui o meu mentor da osmologia, que é o farmacêutico Julian Josefine, na verdade, ele é o patrônio da osmologia. Eu sou formado em osmologia na Suíça, a osmologia é essa ciência do olfato e dos compostos aromáticos, né? E ela nasceu em 1812, né? Então, através de uma publicação científica. Essa publicação científica, ela... Deixa eu sair do compartilhamento, quero ver vocês. Ela foi feita porque em 1812 teve uma pandemia. E foi um... Trago esse assunto que é um marco crucial, né? E naquela época ainda... Olha o essencial, o que que ele é? Bruxaria ou ele é ciência? Ainda estava entre os dois mundos, né? E o Julian Josefine, ele era sanitarista. E ele escrevia para esse boletim de farmácia. Então, ele... Ele colocou o óleo essencial no mundo científico através da ciência farmacêutica, né? E hoje o óleo essencial, a raiz científica do óleo essencial, ela pertence à farmacognosia, né? Então, a farmacognosia é a estrutura acadêmica aonde nasce o conhecimento do óleo essencial que abastece a farmacopéia, né? E esse personagem, ele foi muito importante porque quando ele trouxe a palavra osmologia, ele inseriu o óleo essencial dentro da aceitação científica, né? E aí ocorreu dois caminhos, né? O óleo essencial farmacêutico e o óleo essencial perfume. Logo depois, em 1870, ocorre a Revolução Industrial e o perfume que era feito personal, um para cada pessoa, né? O perfumista olhava para a pessoa e fazia o perfume para ela. Ele não vendia fórmulas que todo mundo poderia ter acesso. Em 1870, com a Revolução Industrial, o Guerlain começa a desenvolver perfumes que são revendidos em escala, né? Ah, por que fazer um só? Todo mundo gosta. Eu já faço de 100, de 200 e assim foi indo. Então, nasce a perfumaria de escala em 1870 e ela evolui rápido. E aí, por volta de 1920, começa a sintetização. Então, começa a copiar. Até então, era tudo óleo essencial. Não tinha sintético. E a partir dali começa a sintetização. E aí, com a sintetização, empresas gigantescas hoje, mas na época pequenas, como a BASF, a IFF, a Feministe, a Givaldã, elas adquiriram essa tecnologia mais química do que farmacêutica e desenvolveram o mundo de hoje, que é o mundo que a gente sente perfume em tudo quanto é lugar. Porque o sintético é... E aí, em 1985, com o nascimento da nova era, o New Age, né? A aromaterapia começa a voltar como uma proposta para esse novo milênio, que é a virada de 2022. Então, as práticas terapêuticas, a medicina integrativa, todas elas têm sua raiz vindo, né? Da irvédica, dos conhecimentos terapêuticos e desse pessoal que era mais, vamos dizer, mais natureba, mais naturalista, que não era o pessoal da ciência ainda, em 80, 90. E aí, a partir dos anos 2000, começa a ingressar cada vez mais farmacêuticos e hoje estamos na medicina integrativa, né? Foi até um processo rápido. Então, hoje, a medicina complementar, integrativa, as PICs, as práticas, estão crescendo rapidamente, que está gerando uma grande oportunidade de trabalho para todos os... para todos envolvidos nessa área terapêutica, né? E vocês também, como professores e acadêmicos, estão construindo esse mundo novo, que, na minha visão, é o mundo da transição do mineral, do petróleo, do sintético, e o resgate do natural de alto nível, que é um natural melhor do que a Cleópatra tinha antigamente. Bacana, professor. Enquanto o professor vai se preparando aí, deixa eu ler aqui, professora, um recado importante. Tem a lista de presença, a gente está com um ótimo público, mais de 230 pessoas já preencheram a lista de presença, então, quem puder preencher a lista de presença, eu acho que é bem importante, depois a gente faz o sorteio do brinde no final. A professora Rose, professor, pergunta se o professor pode disponibilizar os artigos, que o professor citou, né? Já vai poder ser útil para as aulas dela, provavelmente, né? E temos uma aluna, Sonenir, do técnico em massoterapia, lá de Concórdia, se não estou enganado, perguntou quais óleos podem ser ingeridos. Existe algum que pode ser ingerido? Então, a ingestão dos óleos essenciais, ela é uma prática já bem aplicada na França, a longa data, né? E todos os óleos comestíveis, ou de plantas que fazem, por exemplo, gengibre, tomilho, alecrim, menta, tudo que é comestível, você pode ingerir. A ingestão de óleos essenciais, por exemplo, casca de laranja, limão, esses óleos você pode ingerir. Só que, é muito interessante que muitas dessas moléculas que são sugeridas, ingerem o óleo que ela é boa, que é bom, muitas delas não são absorvidas pelo sistema gastrointestinal. Elas se fragmentam, elas se dissolvem e assim por diante. E aí existe a teoria de encapsular e assim por diante. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Quando você ingere óleos essenciais, você vai absorver essas moléculas 10 vezes mais do que olfativamente ou pela pele. Ok? Então, só que ele já tem muita potência. Então, com o passar do tempo, é possível existir efeitos acumulativos. Então, você não deve ingerir óleos essenciais como suplemento. Suplemento sim, eu vou fazer uso contínuo, sem uma estratégia terapêutica, sem janelas terapêuticas, sem saber o que você está fazendo. porque eu vi alguns posts na internet com algumas pessoas ingerindo três vezes ao dia óleos essenciais a oito gotas. Então, vamos fazer uma conta junto comigo aqui. São 24 miligramas de princípio ativo em cada gota de óleo essencial. Oito gotas, ela representaria 200 miligramas, aproximadamente. 200 miligramas. Então, 200 miligramas três vezes ao dia, nós estamos falando de 600 miligramas. Então, e se você faz esse uso, esses 600 miligramas, se você ver qualquer remédio, que a gente toma, paracetamol, um exemplo, se você fizer uso de paracetamol contínuo, depois de um determinado tempo, você começa a ter problemas hepáticos. Então, o açúcar, se você usa contínuo uma grande quantidade de açúcar, dá o diabetes. Se você usa sal contínuo em grande quantidade, você tem problemas de pressão, retenção de líquido, problemas renais. Então, a gente tem que entender isso também, que não é uma coisa do óleo essencial, mas o uso contínuo de uma substância tão concentrada, ele requer um cuidado, e eu não vejo como positivo. Agora, se você tem a possibilidade, porque aí a gente está no outro território, tá, Marcelo? Que é o seguinte, quem pode prescrever no país medicamento ou suplemento para uso interno? São profissionais habilitados. Eu não posso fazer indicações terapêuticas sem ser habilitado. Então, as pessoas querem passar um para o outro e às vezes profissionais, eles sugerem, olha, você pode tomar, porque eu vi, aprendi, fiz o curso, mas ele, às vezes, não é um profissional que tem um respaldo por trás dele que ele tem a permissão para prescrever dessa forma. Então, eu só coloco esse alerta, porque existe um passivo jurídico que você causa porque você quer ajudar, mas será que você está ajudando de verdade? E se a pessoa passar mal? E se ela tiver um problema renal ou um problema no fígado? E se ela tinha um problema e ela perde um fígado e você está envolvido porque você prescreveu? E você não sabe, essa que é a verdade, você não sabe se foi o óleo. Então, hoje, em termos de óleo essenciais, eu falo, repito, ele é um território que ele é válido, mas ele já pertence a uma categoria terapêutica treinada, habilitada e licenciada para prescrição. que nesse caso, eu diria que no país deveria ser a classe médica, classe farmacêutica, e mais para frente também os nutricionistas quando houver uma legislação adequada e o conhecimento dos riscos. Agora, eu não recomendo que a turma da estética, do cabelo, a turma da beleza se envolva com isso, porque ele corre um risco grave. E pode até falar, porque às vezes eles falam, mas o ingílio para mim foi muito bom. É lógico, ele é muito bom, ele é poderoso, ele é concentrado, mas ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos você ingerindo direto. É isso que eu estou querendo dizer, que isso nunca aconteceu antes. E na comunidade acadêmica, deixa eu ver se eu estou com o livro referência por aqui. Muito bom saber isso, porque a gente tem muitas turmas de estética, tudo bem, temos muitas turmas de estética, em maço e codo aqui, então acho que é um bom conselho. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é um território que você pode se empolgar e desculpa falar isso, porque às vezes são pessoas que estão recebendo instruções para empreender nessa área. Mas vocês têm que tomar cuidado, porque nem sempre as coisas dão do jeito que falam para vocês. E quando dá errado, a bomba estoura na mão de quem indicou. e normalmente acontece na família, porque a pessoa recebe uma instrução e quer ajudar um familiar que está mal. E aí, às vezes, a coisa não vai certo. Mas eu já recebi várias vezes ligações, assim, às vezes até de hospitais com pessoas intoxicadas que ingeriram 25 gotas, porque falaram que era bom e ela tomou 25 gotas. E agora teve uma hipotermia que chegou tremendo lá no hospital. Tem uma intoxicação sem saber o que era. O médico não sabe tratar também. E nem era produto nosso. Então, o pessoal liga para perguntar e aí, o que eu faço agora? Então, a gente ajuda, mas existe um processo. O uso interno. Quais olhos podem ser ingeridos? Todos os olhos comestíveis podem ser ingeridos. Os olhos que têm alto teor de cetona não devem serem ingeridos. Cetona é hepatotóxico. Então, todos os olhos que têm cetona, por exemplo, tuia. Tuia é veneno. Se você tomar um óleo essencial de tuia, é venenoso. Ruta Gravióris, a ruda, é outro óleo que é venenoso. Mas você não come tuia e você não come a ruda, certo? Então, limão não é venenoso. Você pode tomar. mas o D-limoneno não é absorvido, pelo menos no site de farmacologia da Suíça, Swiss Target Prescription. Você vai lá e digita a molécula limonena e vê a rota e os receptores que ele se conecta e não é absorvido no gás digestivo. Então, assim, tem muita coisa que acontece aí que é muito mais a vontade de curar o mundo, uma vontade de desenfrear, mas falta técnica. Use essa boa vontade com o técnico. Use essa boa vontade num caminho de segurança. Use essa boa vontade de um jeito que você não se coloca em risco, não coloca outra pessoa em risco. E entenda. e se você tem a habilitação para ser prescritor, se você é médico, aí você estude porque você vai fazer muita coisa boa com o óleo essencial e vai saber usar. Agora, se você não é, cuidado. Perfeito, professor. Não sei se o professor tem mais conteúdos ainda para passar. Não, a minha parte aqui eu acho que eu passei bem, né, para... Eu consegui toda a minha história, né, chegando ali na... Passei um pouco por produtos, por plantas e o que eu queria dizer é assim, o meu objetivo aqui foi mostrar para vocês que esse sonho, né, esse... que o óleo essencial desperta, essa inspiração que ele desperta em cada pessoa que se aproxima, que estuda e em tudo isso que está acontecendo na aromateca que vocês estão vivenciando, é porque ele é uma... É como se a natureza quisesse ser desvendada novamente. Ela também procura essa aproximação. Então, tem uma coisa interessante, quem já trabalha com olhos, tem lá quatro, cinco, assim, na prateleira, às vezes acontece alguma coisa profissionalmente ou particularmente, é o seu olho assim sem saber qual o olho que seria, né, o adequado, e é como se aquele olho se manifestasse, é como se ele pulsasse ou brilhasse, assim, elas riam porque elas já sentiram isso, né, essa vontade, os olhos essenciais são vivos, né, eles são altamente concentrados. Então, quando a gente vai destilar, né, a gente chega lá naquele campo enorme, né, aqui no meu livro tem na capa aqui uma plantação de lavanda, né, com tudo isso daqui, quando você se encontra diante dessa beleza, que é o auge dela, que tem todas aquelas flores, aquele cheiro maravilhoso, e aí você fala assim, agora eu vou ter que podar tudo isso, eu vou destilar. Então, muitas vezes tem uma dor no coração, a consciência, a coragem, né, e então, nesses momentos, assim, que a gente estava começando a trabalhar, eu com o meu time lá dos agricultores, a gente olhava, vamos cortar, não vamos, vamos hoje, vamos para mais um dia, vamos, mas aí a gente cria coragem, né, então, vem uma intuição, assim, vamos perpetuar isso, e vamos guardar isso dentro de uma joia, de um vidrinho concentrado, né, o óleo essencial, eu sempre falo, ele é uma dádiva da natureza, ele está preso aqui dentro, mas ele é um gás, se eu abrir, ele vai evaporar, né, então, aonde ele pertence? Será que ele pertence ao nosso mundo, ou ele é de um mundo mais leve, superior, né, mas isso tudo, eu deixo vocês, aprofundarem, lendo nas bibliotecas, né, entrando em contato, sabendo que o óleo essencial, o caminho olfativo, o nervo olfativo, e a imagem que ele gera, né, é a rota da cognição, cognição é o desenvolvimento do nosso conhecimento, então, ele faz esse caminho, e para fazer esse caminho, para acessar, ele liga no cérebro, ele liga os neurônios, ele higieniza, ele estimula, né, então, por que a gente vai reagir? Por que nós vamos nos intoxicar? Seja sutil, seja leve, ele é muito forte, é concentrado, entenda isso, ele vai atuar no seu cérebro, assim como o livro, cada palavra, cada frase, ela vai evocar uma imagem, uma memória, e essas imagens, a gente tem que esperar para elas surgirem, e quando elas surgem, elas se condensam, elas se ancoram no nosso conhecimento, né, através de sensações, de emoções, então, quando vocês estiverem estudando, lendo, percebam o seu corpo, percebam se você não está tenso demais, se aquele conhecimento não está sendo um conhecimento que está te deixando cansado, entenda seu corpo, perceba, tente absorver, formar esses quadros, resgate o propósito, esse conhecimento não é só para você, agora, nesse momento, você vai usar ele para sempre, é uma bagagem para a sua alma, algo que você leva contigo, na sua existência, né, Então, para finalizar aqui, eu quero agradecer muito essa iniciativa, que foi uma iniciativa com muitos resultados positivos, né, agradecer o convite, Fábio, Marcelo, a todos que estão presentes, agradecer muito vocês também, vocês que não me conhecem ainda, tem o meu Instagram, é Fernando Osmólogo, né, vocês podem, por lá, me chamar, a hora que vocês quiserem, eu sempre atendo, né, na medida do possível, dentro do espaço de tempo, e contem comigo, para o que vocês quiserem, tá, peço desculpa se eu falei alguma coisa que alguém não gostou, e fora isso, estou à disposição para continuar ajudando onde for possível, muito obrigado para vocês. Acho que merece as palmas aqui, quem puder ligar as câmeras agora, gente, foi uma aula fantástica, eu aprendi muito, por mais que a gente tenha o livro, por mais que a gente, o Fábio sempre me passa alguns materiais, não tem como ser melhor ao vivo, né, professor? Pena que não está presencial, mas assim a gente consegue abarcar todo o estado de Santa Catarina, tivemos mais de 100 pessoas com várias turmas presentes aqui, e na lista de presença passamos de 300 pessoas, então, somos muito gratos, sucesso, hein? Amém. Vamos fazer, vamos acompanhar comigo também agora, o sorteio do brinde, temos uma mochila do Senac também, e alguns livros ali do Senac, aí o professor pode acompanhar antes da gente fazer o encerramento, por gentileza. Vamos ver, eu vou compartilhar então minha tela, gente, eu não vou mais abrir para perguntas, para a gente não estender muito o prazo do tempo, porque eu sei que tem muitas turmas, os professores estão em aula também, mas tem o Instagram do professor, a gente está colocando aqui no chat, né, professor? se pudessem precisar tirar alguma dúvida, pode passar para nós ou direto para o professor Fernando, eu acho que vai ser tranquilo também. Eu vou colocar aqui no, só para o pessoal que se quiser tirar um print screen da tela. Boa, professor. Eu vou colocar ele aqui, pronto. Perfeito, isso. Tira um print screen aí rapidinho da sua tela, tá lá, e aí, depois vocês me conectam lá, que vai ser um prazer falar com vocês e tirar todas as dúvidas de vocês. Perfeito. E aí temos o Fábio também, que é o bem-estar, né, Fábio? Aí, nosso parceiro, quero agradecer de antemão aqui o Fábio, mas deixa eu compartilhar minha tela e vamos para o sortudo agora. E lembrando que o sortudo vai ter que estar presente aqui para ganhar o brinde. A gente tem a imagem ali no chat, vamos ver aqui, 307 pessoas responderam a lista de presença. Olha que bacana, um número muito positivo. Então, eu vou fazer ao vivo em acores de 1 a 307. Cortear agora. E vai ganhar esse carro maravilhoso ali? Que bom que fosse. 2, 3, 8. Não, mas é uma mochila bem concorrida do Senac, junto com uma com uma garrafinha de água e dois livros do Senac bem bacanas. 2, 3, 8. Vamos lá. Se for de alguma turma, o professor se manifeste. Andressa Silva Nunes, nossa bibliotecária, não vale. Não vale. Vamos ver que é maravilhosa. Não vale. Não, eu nunca ganho nada. Não vale. Não vale. Não vale nada, professor. Quando ganho, eu vou deixar para os nossos alunos. Boa, Andressa. Vamos fazer o sorteio de novo. Quem sabe a gente mande um livro do professor para você aí. Vou mandar para ela. Ah, daí está valendo. Aí está valendo. Não é um livro, Andressa. Pode deixar. Você vai estender o seu... Vamos fazer novamente um, quatro, um. Olha, Andressa. Pô, de 307, você foi surtuda, hein? Ana Paula Vicente Soares. Senac Floripa, olha. Ah, que legal. Será que está aí? Será que está aí? Tem que se manifestar, né? Nossa, a Bíblia... Olha, eu acho que é da turma da professora Rosilene, sim. Acho que sim. Aluna de Estélica, professora Rose. Olha que... Olha, ela está aí. Que legal. É que sim. Eba. Depois eu te entrego um presente. É você, então. Já está ao vivo, inclusive. Que bacana. Parabéns, querida. Vamos embora. Eba, Paula, parabéns. Gente, se puderem ligar as câmeras, todo mundo, vamos fazer um print bem bonito para a gente eternizar esse momento. Vamos. Fábio, meu querido, começo por ti. Tu sabes que a nossa parceria é antiga, sou muito grato. Tenho certeza que a gente está levando o conhecimento dos óleos essenciais e dos aromas para mais de 30 mil os alunos do SENAC por todo o Brasil. E o meu contato inicial foi contigo, então sou muito grato. Depois você fez a ponte com o Fernando com a WNF. Sou muito grato por toda essa parceria de longa data aí, Fábio. igualmente, Marcelo, é uma honra fazer parte desse processo. Obrigado. Obrigado. Vamos abrir as câmeras, deixa eu parar de destacar o professor para ter mais gente na foto. Quem puder tirar uns prints aí, depois a gente posta nas redes sociais. Marco, professor, Fernando, Marco, Fábio. Isso aí. Com as turmas, olha que bacana, tem muitas turmas, não sei se o professor conseguiu, acho que não, acompanhar no chat, mas tinha muitas turmas ali inteiras. Eu vi no chat alguma, sim. Vamos lá, Marcelo. Sorrisos. Pronto. Tudo muito bonito, não é, professor? É. Maravilhoso. Foi incrível, Paulo, Marcelo. Obrigada, professor. Obrigado. Fábio. Professor, gratidão pela parceria. Foi uma aula de muito conhecimento para todos nós e mantemos contato. Acho que a gente tende a ampliar a nossa parceria e no que precisar do Senac Santa Catarina também a gente está à disposição. Inclusive, o nosso diretor acabou de agradecer, ele teve que sair, mas agradeceu também ao professor, a todos os alunos e pessoal aí que está aí. Combinado. Nos vemos presencialmente em breve. Amém. Um abraço, Fábio. Um abraço para você. Obrigado. Tchau, obrigada. Está todo mundo querendo mais, professor. Obrigada. Vida que eu vou, sim. Pode organizar que eu estou sempre por aqui. Pode ir para a temática e eu preparo uma aula. Até mais. Ah, Rocio. Obrigada, professor. Até mais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.